E aí galera, estamos aqui na casa de Julia Kardec, aqui em Ana Piraca Lagocha, para dar uma palha em vocês, meu parceiro Frana Mercurça, Léo Bahia, nosso empresário 99758888, meu parceiro Horacio de Feira de Santana, Alisson Rico, e eu, D.D. Simbora! Tomei, eu disse pra você, pra não se apaixonar, não, não, não... Dedei, foi tema que é, não te me comentar, não, não, não... Dedei, você tá el Nião, ela não cantei aí... Bebe, sempre és meu amigo, estou aqui pra te ouvir E meu parceiro, meu amor, não mexe, mexe Você vai fazer dançar no mexe, mexe Tem que dar pra ela, pira esse peito Pra não poder, é caramba, de gente Vem arrochando, quebrando Vem arrochando, arrochando Vem arrochando, quebrar e 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 arrochando Vou te ouvir, eu disse pra você Pra não se apaixonar Não, 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 não Vem arrochando, quebrar e arrochando Bebe, sempre és meu amigo, estou aqui pra te ouvir E meu parceiro, meu amor, só me desce Vem arrochando, aguai fazer dançar no mexe, mexe Vem arrochando, cuidado, respeito Para poder, pegar Vem arrochando Vem arrochando, quebrando Vem arrochando, vou quebrando Vem arrochando, vou quebrando Vem arrochando, vou quebrando